Seguras A terra e o céu Em tuas mãos As ondas Desarbores A dança Em mãos Furadas na cruz Por mim Segura Meu coração Eu confiarei Em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu confiarei Em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Busco encontrar Aquilo que me satisfaz Quero achar A canção que me completa Sei que o teu toque Sei que o teu toque É o que me faz ver Que o que eu tanto procuro É só você Eu confiarei Eu confiarei em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu confiarei em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Todas as minhas fontes Estão em ti Todas as minhas fontes Estão em ti Todas as minhas fontes Eu confiarei em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu confiarei em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tu tens o coração E mais vídeo pra mim, beleza? Obrigado por assistir, valeu, falou!